Fala, que bom quando é pra ti Sonhar, faz a vida mais feliz E as estrelas, que não posso tocar Estão tão perto, estão no teu olhar Cantar, que bom quando é pra ti Ver teu sorriso, também me faz sorrir Oh estrela, não deixe de brilhar Mesmo que tão longe, sei que ela está lá Mesmo que eu não te veja, posso sentir Quando pensa em mim, é como não ver o sol Mas ter certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegria E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais Ia saber voar Pra lá do alto poder ver você Te ver sorrir, te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Linda de viver Cantar 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 Que bom quando é pra ti Ver teu sorriso Também me faz sorrir Ó estrela Ó estrela, não deixe de brilhar Mesmo que tão longe, sei que ela está lá Mesmo que eu não te veja, posso sentir Quando pensa em mim É como não ver o sol Mas ter certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegria E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais Queria saber voar Pra lá do alto poder ver você Te ver sorrir Te ver sorrir Te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Enumigra Enumigra Quear Te ver Te ver Legenda Adriana Zanotto